O programa Corotana TV está no cruzamento da avenida Magalhães de Almeida com a travessa Maranhão Sobrinho Sobre aqui ó, a linha do trem O motivo de estar aqui são reclamações de pessoas que passam aqui todos os dias Eles dizem que o local está muito ruim de passar O trilho está alto, a passagem tem muita lama, buracos E para quem passa de moto aqui, às vezes até encosta a moto nos trilhos Carro do mesmo jeito A situação só não está pior porque uma pessoa que mora aqui na avenida O empresário resolveu colocar aqui Pissarra para melhorar a passagem dos veículos Caso contrário, ficaria ainda mais difícil passar de um lado para o outro E todos que passam por aqui reclamam dessa situação Está alto aqui a passagem, né? Demais, demais Está arriscado a gente cair aqui, deslizar Às vezes a gente passa o carro aqui por cima, porque não pode passar aqui por cima O que o senhor pede aqui? Parece que melhore mais, melhoria mais, porque tem muito buraco, muito buraco E a gente só é prejuízo, quebrando o amortecedor da moto, viu? Às vezes caindo, né? Aí está difícil, tem que ter uma melhoria, porque está muito ruim Aqui está muito feio, tem que dar um jeito, porque ninguém pode Nenhum menino não pode ir para o colégio, que melha os sapatos aqui para ir para ali E quem anda de moto aqui, o trilho está alto essa passagem? Está ruim, está ruim demais Até os ondes para levar menino para o colégio estão passando por acolá